O Atlético acertou a contratação do meio atacante João Peglow, de 20 anos, que pertence ao Internacional. Promessa das categorias de base do Colorado gaúcho, ele estava por último emprestado ao Porto, onde jogou pelo time B da equipe portuguesa. Por lá, 32 jogos na última temporada. João Peglow, que chega com o status de aposta, mas que também acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Defendeu as categorias sub-15 e sub-17 da amarelinha. Quero saber dos comentaristas da Sagras o que eles acharam da contratação de João Peglow pela equipe rubro-negra. João Peglow, o jogador que vem do Internacional para o Atlético. O histórico dele na seleção brasileira de base é melhor do que nos clubes por onde ele passou. Ele tem a origem do Internacional, que é um time que revela sempre bons jogadores. E tem essa experiência de ter passado pelo time B do Futebol Clube do Porto, um time dos grandes, dos gigantes do futebol europeu. Quem o viu na seleção brasileira tem aquela ideia de que ele pode se dar bem aqui no Atlético. Então anotem o nome, é meia, é jogador de lado. João Peglow tem um histórico bom na seleção e o Atlético não costuma muito errar nesse tipo de jogador jovem que vem para cá e normalmente acerta. Vamos torcer também para o Peglow dar certo no time do Atlético. Eu gostei da contratação do João Peglow, para mim é um bom jogador, que falta realmente esse entendimento de profissional. Surgiu muito bem na base, seleção brasileira sub-17, eu pude acompanhá-lo jogando muita bola. É um meio atacante, um jogador habilidoso, criativo, mas no profissional ainda não conseguiu se destacar. Tomara que o Atlético seja esse lugar onde ele chegue e realmente se sinta bem e faça grandes partidas pelo Atlético no profissional, como ele fez na seleção brasileira sub-17. João Peglow, 20 anos e já tem um belo currículo, formado na base do Internacional, uma bela escola e campeoníssimo pelas categorias de base da seleção brasileira. No time principal do Inter, muitas oportunidades em 2020, um pouco menos em 2021 e em 2022 emprestado ao Porto de Portugal, time B. 32 jogos, 3 gols e 2 assistências. Números ainda tímidos para um atacante, mas é um jogador que tem futuro, tem uma boa formação. Então o Atlético está investindo num jogador que pode dar retorno, jovem ainda, mas que já tem um belo currículo.